Conheça a Nose Wash, o dispositivo desenvolvido especialmente para lavagem nasal de bebês e crianças. Nose Wash tem personagens lúdicos e divertidos, além de adaptadores nasais que protegem o nariz dos pequenos. Aprovado pela Anvisa e FDA, o dispositivo Nose Wash é de uso individual, reutilizável e não contém látex ou BPA. Nose Wash, lavar o nariz de bebês e crianças certamente será mais fácil, divertido e seguro. Música